Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade É que horas isso? É claro que eu toco, combinado então Perfeito No cinema às 5 horas Tá bom, um beijão Aninha Até lá, tchau Pensa rápido Meu celular cara, ela faz isso Alô, é de nada Que bonito Que lindo Quer dizer então que o Teozinho vai ao cinema com Aninha Será que eu posso ir pra segurar a vela? Posso? Ô Dina, é a namorada do Mauro E outro dia na lanchonete a gente conversando Perguntei se ela gostava de cinema, só isso Pitor, pra que o interesse? Interesse nenhum, rolou, papo, aconteceu Mauro, não foi? Ei Mauro, não foi? Foi, foi, claro que foi Que saco Não vai ficar pegando no meu pé, não posso trocar duas palavras com a namorada de um amigo meu Virar prisioneiro agora Ô Dina, você precisa ter um pouco mais de bom senso, sabia? E você é um pouco mais de vergonha na cara Ah, eu não vou aguentar isso não Olha aqui, bicho, segura essa aqui Isso tem que ter um fim Não vou ficar suportoso Entendeu o endereço com essa fulana, me dá Não tem o endereço dela, namorada do Mauro, pergunte pra ele, pomba Ah, é? Me dá aqui o telefone, eu aqui Vou ligar pra ela, quem sabe ela tope ao cinema comigo Qual é o telefone dela? Eu não sei o telefone dela Quantos anos tem essa perua? Eu não sei quantos anos tem, não sei, pomba Quantos anos tem essa perua? Fala, Mauro É, 17 Quer dizer, é 27 Ah, e não, é 37, é isso? Ah, quer saber? Eu não sei o telefone da Aninha Não sei nada da Aninha, tá bom? A Aninha é minha namorada, é ou não é? Pode falar, Aninha não é minha namorada Não, tira! Essa mulher só vem aqui pra me infernizar Ah, Dinah Você devia ter ido acompanhar a sua sogra até o carro Ficou muito feio, filha Foi pra isso que eu te dei educação? Mãe, eu não sou hipócrita Depois das coisas que essa mulher disse, não tem que ficar os beijos e abraços com ela, vai? Pois olha, eu convidei pra ela voltar mais vezes Pois não devia Dinah, não é assim não, minha filha Ela é mãe do teu marido e o Theo gosta dela Mãe, pelo amor de Deus, essa mulher foi sempre contra o nosso casamento, não foi? E aí? Nunca quis dividir o filhinho dela com ninguém Ah, Dinah, não tem problema, não é assim Não é assim, o que, mamãe? Ela não perdoa eu ter feito o Theo estudar, subir na vida, se tornar quem ele se tornou Aham, coisa que ela não conseguiu, não é? Não precisa ficar repetindo que todo mundo sabe disso, né? Essa mulher entende do amor, esse jabuti chato, velho, feio, malcriado Eu quero que essa mulher me deixe em paz, hein? Eu esgano ela O que ela pensa que é? Ninguém Pra chegar aqui e dizer que eu sou 12 anos mais velha do que o Theo Que eu não amo o Theo, que eu não amo o Theo O que ela entende de amor, mamãe? Você acha que eu não amo o Theo? Se liga, mamãe Viu? Bota o aparelho Ah, não vim aqui pra ouvir bobagem, minha filha Eu desliguei Tá Vou ver figurinha Otávio, eu quero que você passe no meu consultor, tá? E leve os exames que eu te pedi Eu não tive tempo de fazer esses exames, Otávio Que tempo, Otávio? Tempo é a gente que faz Eu tô pra te pedir uma coisa Aquele retrato que eu vi outro dia lá no seu consultório Da Dinan? É, você me disse que ela não sabia dessa foto É, é verdade Sem perguntas, Alberto Você podia me dar? Mas ela é casada Eu sei disso Quer falar com os espíritos antes? Eles têm mais do que fazer, Otávio Vai, bebe isso Dinan, por favor Mamãe 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 vai deitar, vai dormir, vai Já é muito tarde, vai Não deita, vai Como é que ela está? Ela vai ficar ótima Vai deitar, vai dormir, tá ótima Mãezinha, eu te acompanho Eu acho que a Dinan não ia gostar de ver a senhora aqui Vamos Quase que você estraga tudo, né Dinan? Quase que você põe tudo a perder Eu acho que tá na hora de você começar a se controlar Pela primeira vez na vida, o Theo tá experimentando a sensação de ser livre Esse é um momento muito importante na vida dele Dinan, o seu marido tava se sentindo um prisioneiro Pensa só no que eu tô te falando Seu marido tava se sentindo um prisioneiro E casamento não pode ser isso, né? Casamento não é isso Casamento é confiança Casamento é respeito mútuo Casamento é... É um aceitar o outro do jeito que o outro é Olha pra mim, olha O fato de você ser casada com o Theo Não te dá o direito de se sentir dona do Theo O Theo é um homem, Dinan É um homem, é um homem Ele tem que ser respeitado como um ser humano Mas eu não sei o que fazer, Alberto Eu não confio No Theo? Não! Essas mulheres que ficam andando em cima dele sem parar Dinan, Dinan, para de drama Meu Deus do céu Teu marido foi só jantar fora Daqui a pouquinho ele tá aí Que lugar é esse? Meia noite não apareceu Cara, deixa eu entender uma coisa Ficou combinado que o Theo sairia uma vez por semana sozinho Ai, como eu me arrependo Mas agora você tem que cumprir a sua palavra Você não pode voltar atrás É isso aí, Dinan Se você continuar desse jeito Teu marido vai te abandonar Peraí, e tem uma coisa, Dinan Quando ele entrar por aquela porta Nada de histeria, tá? Nada, nada, nenhuma palavra Boca calada Se você sentir que não vai se dominar Sobe agora, vai pro seu quarto Deita na sua cama e finge que tá dormindo Alberto tem toda razão Você tem que mostrar firmeza agora Faz isso, faz Mãe Mãe Ô, filha Pô, mãe, vambora Eu já tô indo Então tá, vamos lá, eu levo vocês Pronto Obrigada, Alberto Eu, 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 o Keurinho também Ótimo, ótimo Respira um pouco de ar, puro Depois eu trago Trago você em casa Vamos lá Isso Você tá melhor, tia? Tô, é, não tá vindo inteirona Dinan, Dinan, ouve, ouve Faz isso que o Alberto falou Vai pro quarto Deita, dorme Ou pelo menos finge que tá dormindo Mostra a firmeza pro teu marido, promete Estela, Estela Ai, meu Deus Se o teu me abandona, eu acho que eu morro Vambora, mãe Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Você quer me explicar porque é que você demorou tanto? Eu tava dando umas voltas por aí É? E quem era aquela mulher que você me apresentou com seus clientes? Comença a história O Doutor Otávio Jordão já me telefonou Ele te ligou pra te avisar, pra te dar tempo pra pensar, pra você arrumar um álibi. Mas dessa vez não tem desculpa não, Thelma. Aquilo que você fez não tem desculpa. Você fez papel de moleque, me fez passar por idiota na frente daquele cretino. Pra quê? Pra quê me expor aquela humilhação? Na frente desse homem que você sabe que eu detesto. Pelo amor de Deus, onde é que você tava com a cabeça? Parece que bebe a ouça daqui agora deu pra beber. Vai ver que deu pra beber. Porque inventou uma mentira suja e imunda. A que ponto você desceu? Mas um prazer eu tive, meu ar. Um prazer eu tive. Eu disse pra aquele canalha tudo aquilo que tá engasgado há meses aqui. Porque eu sei que foi ele que armou essa farsa toda. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Isso que eu não consigo entender. Pra que você me humilhou dessa maneira? Thelma, eu não tenho por que acreditar em mais nada daquilo que você me diz. Você mentiu pra mim? E eu acreditei. Me dá um único motivo pra acreditar em você de agora em diante. Você não precisa mais se preocupar comigo, Dinah. Tá? Eu não vou mais te dar trabalho. Eu vou sair dessa casa. Eu tô indo embora. Eu quero me separar de você. Thelma, que loucura é essa? Eu não entendi direito. Você não é surda. Você escutou muito bem. Pelo amor de Deus, eu sei que a gente tá vivendo uma tremenda de uma tensão. O nosso casamento acabou muito antes do Alexandre ter matado aquele homem, Dinah. Isso, a gente sempre viveu tão bem e a parte, ela te adora. Ela vai entender, Dinah. O nosso relacionamento acabou. Escutou? O que é isso? Você mentiu pra mim? Me humilhou? Qualquer um ia reagir, não ia? Então? Você e o Otávio Jordão arma essa tremenda dessa farsa? Eu não posso falar nada? Tudo bem que eu sei que isso tudo saiu da cabeça dele. Escuta aqui. O Otávio Jordão não inventou história nenhuma. Ele induziu você. Ele não induziu a nada. Não me induziu a nada, não. Para com essa palhaçada. Eu é que invadi o escritório dele. Fazendo papel de moleque. Ele me chamou de moleque. De responsável. E com toda a razão. Não? Eu fiz papel de moleque mesmo? Fiz? Thelma, quem era essa mulher? Uma ex-cole... Uma ex-cole... Ex-colega de faculdade. Eu vi vocês dois da lanchonete. O que você viu? Claro que você viu. Nós paramos para tomar um café, bater um papo. Só isso. Eu quero saber se a mulher é solteira. É, Dinada. E aí? Qual o problema? Acontece que eu não a vejo há mais de um ano. E aí? Se vocês só são amigos, por que você saiu correndo? Essa tá aí. Essa é uma pergunta que eu já me fiz há mais de mil vezes. Não consigo responder. É um óbito. Medo. Vou dizer medo. Medo de quê? De quê? Medo do seu descontrole. Eu não aguento mais os seus escândalos. Eu não ia fazer um escândalo no meio da rua. Será? Jura? Ei, não faz escândalo. Isso é só uma brincadeira. Ela sabe. Ela sabe. É que eles beberam um pouquinho além da pinta. Tudo bem. Fica calma. Tudo bem. Desculpa, mas é porque deve ter acontecido alguma coisa. Um espírito de porco deve ter desligado ali. Ô, Bia. Ô, Bia. Bota o som lá, Bia. Ah, não fui eu que desliguei. Eu sei que não foi você, mas vai lá e faz um favor pro teu tio. Bota um som lá, vai. Tá ótima. Você tá ótima. Fica calma. Fica tranquila. Roberto, eu tô a ponto de explodir. Não deixa ninguém perceber. Calma. Tira essa mulher daqui, senão eu vou jogar ela daqui de cima. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Só não deixa ninguém perceber que você me pediu. Fica calma. Vai, mamãe. Fica calma, mantém o controle. Segura aí. Ah, pelo amor de Deus, tá? Vou matar esse escândalo. Tira. 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 Ah, é que fora tá um adesivo, tá mais um uísquinho. Quer um golinho? Theo, 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 Toma um uísquinho. Toma um uísquinho. Toma, obrigada. A gente tava aqui dançando tão legal e você veio atrapalhar, né? É, porque a dona Maroca pode ficar meio magoada, né, Theo? É. Magoada por quê? Porque dança sempre dá um tom de festa e o filho dela tá preso, sabia? É, o Alberto tem razão. A Adina insistiu muito pra que ela desça essa reuniãozinha, porque por ela mesma ela não faria nada, né? Vai lá falar com ela, vai lá. Não vai ficar magoada. Você conversa, vai lá. Vou lá. Vai lá. Tem uma olhinha? Dona Maroca, tá calor, né? É. Tá calão. Tá quente. Ódio, ódio que eu tenho dessa desgraçada, eu vou matar essa mulher, vou estrangular ela, o que que eu vou fazer com ela? Vou queimar ela numa fogueira, no aniversário da minha mãe, vagabunda, vaca, eu vou matar ela. Cala a boca, cala a boca. Amiga, amiga, isso é uma amiga da onça que você arrumou. Eu não sabia que ela ia dançar com o Theo. Eu quero 10 inimigas, 10. A culpa não é minha, não fui eu quem convidou. Eu não convidei. Como é que você a convidou? Eu não convidei, deixa eu contar. Elas sabiam por acaso, eu comentei sobre o aniversário da mamãe. Vieram porque são metidas e são mal educadas. Senhora, isso aqui é uma família. Eu vou resolver isso. Você viu o jeitinho dela dançando com o Theo? Comeu o Theo segurando a nuca dele. Tô passada, não sabia que a Regina era assim. Tô passada, tô eu. Fica calma. Muda a roupa. Volca. Eu vou resolver isso. Desgraçada. Muda a roupa. Eu vou mudar! Vou estrangular essa mulher. Ela vai ver comigo, se eu pego ela numa esquina, eu estrangulo ela, aquele pescocinho. Nuca, ela gosta de uma nuca, ela vai ver como eu vou fazer com a nuca dela. Eu ainda tive um prejuízo, meu vestido lindo. Diná, Diná, gostei de ver, Diná, mas que maravilha. Menina, nota 10 pra você, você foi demais, Diná. Linda, né? Você viu só? Segurei na maior categoria. Coisa de mulher. Quase que eu joguei aquela mulher daqui de cima, mas eu segurei, você viu? Mesmo? É assim que eu gosto de ver com classe. Cadê sua roupa? Caiu o vinho. Caiu o vinho. Vou botar isso, o que você acha? Ai, lindo. Lindo, né? Lindo. Você tá bem mesmo? Tô ótima. Cheio de energia. Tá com dor de cabeça, filhinha? Não. Quando é que você vai tirar os pontos? Quarto, quinto, eu não sei. Vai lá no consultório do Alberto? Uhum. Mas você sabe que só agora eu me toquei que o Raul não veio almoçar contigo? É, ele telefonou-se desculpando. Diz que teve um imprevisto, mas ele não disse o motivo, não. Ora, pela voz, eu achei ele muito deprimido, viu? É mesmo? Uhum. Quem sabe a Andresa se cansou de vir aqui almoçar com a sogra todo domingo, né? Imagina. A Andresa sempre veio numa boa. Pra mim, essa coisa da dona Guiomar, né? Ah, mas de jeito nenhum, imagina. A de Guiomar é muito minha amiga. Ela não tinha porquê não querer vir, hein? Sim. O domingo cumprido. Tá custando a passar, né? Sabe o que você faz na semana que vem? Sim. Você pega a parte e vai pro clube. Ou então você convida a Estela pra sair. É uma boa ideia, mamãe. Filhinha. No momento, você tem que preencher todos os seus minutos. Todo o seu tempo. Assim, quando você deitar, você está... Você desmaia de canseira. Eu tenho rezado tanto pra Deus te dar coragem, filha. Não, mãe, não perde tempo. Deus já me esqueceu. Ô, de nada, não diz uma heresia dessas? Não, é verdade. Deus só ajuda quem acredita nele, ué. E você não acredita? Eu nunca pensei no assunto. Não sei nem o que te responder. Ai, ai. O que será que o Theo está fazendo agora, hein? O que você acha? Deve estar no apartamento dele, né? Ele saiu do hotel. Mudou-se no meio da semana. E ele deixou o endereço? Ele te contou que está apaixonado por outra mulher? É isso que está acabando comigo. Ô, minha filha, não fica ruminando besteira. Eu até cheguei a pensar que fosse a Carmen, cê sabe? A Carmen? Não ri, não. A Carmen não é nada daquilo que aparenta, viu? Depois eu te conto. Eu tenho que descobrir quem é essa vagabunda. Descobri pra quê, Diná? Você só vai conseguir sofrimento pra me entender com ela, mamãe. Pra me entender com ela. Na hora que isso acontecer, não quero nem pensar. Eu vou acabar feito Alexandre na cadeia. É uma pena, Theo. Mas eu acho que você vai ter que comprar uma roupinha nova pra sua namorada. A de hoje ficou aos farrapos. Como é que eu não estou entendendo? Eu estou dizendo que eu rasguei a roupa da sua namorada. O que é isso, Diná? E também deu uns tabefes nela. Ela não estava precisando. E também teve que ouvir algumas coisas que ela estava merecendo ouvir. Você dessa vez foi longe demais, né? Que absurdo, Diná. Bater na Lisa. Você enlouqueceu, é? Bati e não me arrependo. Mas, meu Deus do céu, quando eu resolvi me separar de você, eu mal conheci a moça, nem conheci essa menina. Mentira, foi ela que te forçou a sair de casa. Claro que não, você sabe que isso não é verdade. Essa garota não presta. Ela não presta. Primeiro acabou com a vida do meu irmão e agora se mete com você. Mas desde o dia que eu a conheci, eu não fui com a cara dela. Aquela carta, aquela carta que ela escreveu pra Alexandre na prisão. Foi ali que ele começou a morrer. E depois o que ela faz? Vai pedir auxílio, consolo pro Mauro. É verdade porque eu vi, eles estavam juntos lá na vernissagem. Mas isso não é novidade pra ninguém. A Lisa não esconde nada de mim, Diná. E agora ela resolveu laçar você. Afinal de contas, quem ela pensa aqui? A mulher fatal? Que seduz os homens, depois joga os homens no lixo. E nós, as idiotas, ficamos aqui de braços cruzados. Nem pensar. Quem vê você falando assim, mulher fatal. Ora, Diná. A Lisa é uma menina de família. Presta atenção, pô. Bem se vê. Olha aqui. Eu gosto da Lisa. Tá ouvindo bem? Eu quero refazer minha vida. Eu amo a Lisa. Mamãe, você tá aí de butuca? Você quer ir lá pra dentro? Eu quero escutar essa senhora. O que é que você aprontou, hein, Diná? Me conta. Eu não tenho que escutar essa conversa. É lindo o teu. Olha aqui, Diná. Olha aqui, Diná. Eu vou assumir você. Sobre esse assunto que a gente acabou de falar aqui, a gente vai discutir sobre ele depois. O que eu vim aqui e tô te esperando até agora pra conversar é sobre a nossa separação. Eu quero que você assine isso. Por que você não vai fazer isso? É o quê? Vingança? O quê que é? Eu não estou separada de você. Tá bom. Quando um homem resolve se separar da mulher, no meu caso, eu quero que você assine essa separação. Se nós dois estivéssemos de acordo... Eu não estou de acordo. Tá bom, Diná. Olha aqui. Se você acha que eu gosto de você, que eu vou voltar pra você, tira o seu cavalinho da chuva, que isso não vai acontecer mais. Eu não quero que você volte pra mim, Théo. Então por que você não assina? Por que? Vingança? É isso? Dê o nome que quiser. Isso é muito mesquinho pra você. Uma mulher como você, digna. Fazer uma mesquinharia como essa... Não perca o seu tempo em elogio, Théo. Não, eu tô falando sério. Eu gosto de você. Você sabe que eu sempre te admirei. Você é uma mulher incrível. Não, uma mulher tão incrível que você não quer mais. Diná, eu gosto de você. Eu quero me separar, mas eu quero pelo menos uma separação amigável. Eu quero resgatar a sua amizade, a nossa amizade, pomba. Pois saiba que eu não tenho o menor interesse em ser sua amiga. Tá legal, tá certo. Então pelo menos uma separação amigável, né? Nunca. Por favor, Diná. Não? Diná, em nome de tudo aquilo que a gente já passou, a gente viveu junto, puxa vida... Principalmente por isso. Foi muito amor jogado no lixo. Foi muito amor desprezado. Você quer a tua liberdade pra legalizar a tua situação com essa vagabunda? Pra que ela se torne a senhora Teodoro Dias? Esquece, meu bem. A separação eu não dou. E a sua filha Patrícia, você não vê mais. Como é que é? Isso, Diná. Ah, agora você enlouqueceu. O que é isso? Não vou ver minha filha. Papai, sai em viagem de negócios e não se sabe quando volta. Olha aqui, escuta bem. Eu vou ver minha filha todos os dias. E quando eu quiser. Não vai, porque eu não deixo. A filha é minha também, você enlouqueceu. Não vai fazer isso não, Diná. Você quer fazer um favor? Você não pode separar. Eu posso fazer o que eu quiser. O tempo é pai da menina também. Não é possível. Não vai fazer isso não, Diná. Não vai fazer isso não, Diná. Não vai fazer isso não, Diná. Passa pra cá, não escute. Não é possível, se parece uma perseguição. Diná, quer fazer um favor? Passa pro meu barco, vem. Théo, você tá louco. Por favor, vá embora. Diná, eu vim te buscado. Você não tá entendendo, Teodoro. Eu tô aqui com o Otávio. Vai embora. Depois a gente conversa, tá bom? Respeita a vontade do Diná. Cai fora daqui. Eu tô perdendo a paciência. Deixa a gente em paz. Bora, capitão. O Otávio não tá bem. Ele tava muito estranho, um olhar esquisito. Por um momento eu tive medo que você fosse com ele. Otávio, eu não posso negar, eu amei, eu amei demais esse homem. Mas agora eu sei que isso tudo acabou. Nem a morte pode nos separar, Diná. Peça a você. E o nosso amor, a vida voltou a sorrir pra mim. Nosso amor? Fala pra mim. Eu preciso ouvir, Diná. Você entende? Ai, Otávio. Isso tudo é uma grande loucura, né? Mas agora eu sei que eu te amo. Te amo. O Queiroz, você não pode imaginar como eu fiquei contente com isso que você acabou de me contar, viu? Eu sabia que você iria ficar. Nossa, a Carmen sempre teve o maior desejo de ter um negócio pra ela, por menor que fosse. É, ela ficou muito feliz mesmo. Só que ela não quis assinar nada sem falar com você. É bem dela mesmo. Ela é uma pessoa muito leal, esforçada, trabalhadora. É, eu também simpatizei muito com a Carmen. Eu mesmo quero dar um abraço nela. Vai ser muito bom a gente poder trabalhar juntas outra vez. Bom, né? A Oneida também se apegou ao trabalho. E agora, as duas vão ser minhas sócias, com 25% cada uma. Vai ser muito estimulante mesmo. É. O Otávio pensou em tudo, né, Diná? É. Ele era muito especial, né, Queiroz? É. Bom, eu tenho que ir. Queiroz, muito obrigada por tudo. Ora. Mesmo. Disponha. Vem, eu te acompanho. O Doutor Queiroz já tá indo, mamãe. Ah! Dona Marocca, seu chá tava uma delícia. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. O Doutor Queiroz. Diná, eu entendi direito. A Carmen vai ter sociedade lá na locadora. Foi isso? De surda, você não tem nada, hein, Maroquinha. É bom você sempre gostou dessa boça, né? Essa história da mulher do Queiroz e a minha sócia foi uma manobra que o Otávio fez pra me ajudar, mamãe. Ai, meu Deus. Tô tão cansada. Ah, por quê, filhinha? Você não foi nem alocadora hoje. Mamãe, você acredita muito em Deus, não é? Queirozinha, menina. Claro que acredito. Você acha que se eu fizer um pedido pra ele, ele me atende? Bom, se você fizer com fé, né? Só fé? Fé, esperança, humildade. É muito importante o que você quer pedir pra ele? É. Muito. Olha, então vamos fazer uma coisa. Você pede aqui e eu vou lá pro meu quarto rezar. Assim vou ver se eu consigo te ajudar a conseguir o que quer. Vem lá. Isso. Reza bastante. Geladinho. Tá lindo, obrigado. Mas o maior nunca teve doente, não, Alberto. Isso é mentira dele, claro. Eu vou abrir isso pra você. Pode deixar. Uhum. Só que hoje eu não posso demorar. Tem reunião lá em casa. Quem sabe onde eu faço parte da sua turma? Tudo tem o seu momento. Sabia que eu e a Dinah fizemos um acordo? Nós combinamos que aquela que morreu primeiro, vem e avisa pra outra como é que é. Mas por que isso? Porque nenhuma de nós duas acredita. Você sabe, pra gente... O que foi, Estela? Dinah. Você tá sentindo alguma coisa? Fala com ela. Ela ouve você. Você tem que tirar isso da cabeça dela. Tirar o quê da cabeça dela? De que você tá falando? A nossa telepatia. Você sabe, a gente... Eu sei. A gente é tão unido, né? Eu sei. Mas e daí, Estela? Oh, meu Deus. Me leva lá agora, Alberto. É sério. Estela, Estela, peraí. Estela, peraí. Estela, peraí. O que que tá acontecendo? Dinah perdeu a vontade de viver. Ela tá pedindo pra eu morrer. E aí, eu sei. Eu sei. A gente tá pedindo pra eu morrer. Ah, eu sei. De repente, me bateu uma saudade, né? Era morto pelo Alexandre. É, eu sei. Dina, eu queria te pedir desculpa por aquele dia. Imagina. Tato, eu tenho que descobrir onde é que está a Bia. Essa menina não me sai da cabeça. Ela ligou para a Estela, desesperada, chorando. Desligou. Eu posso te levar onde eu vi ela passando. Você faria isso por mim? Pela Bia também. Vamos no meu carro? Prefiro ir de moto. O que é que foi? Nada. É que ele sempre me levou para passear. Às vezes não dá para acreditar que ele morreu, ouviu? Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vai encontrar a Bia. Vou pescar. Ah, é? Ah, legal. Então eu vou também. Só vou pegar um casaco que ela venta muito. Peraí. Rapidinho. Pronto. Pronto. Tem certeza mesmo que foi por aqui? Tem. Foi aqui mesmo que eu via passando com aquele coroa. E aí, como é que a gente faz? Bom, eu vou dar uma volta por aí de moto. Se desce aqui nas pedras. Tá bom. Até já. Obrigada. E aí, como é que a gente faz? Tia? 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 Oh, meu amor. Tarde. Criança. Tá bem, deixa eu te olhar. Eu não ia me perdoar nunca se tivesse acontecido alguma coisa com você. Ai, tia, que bom. Como é que tá minha mãe, tia? 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 Tia, você tá bem? Tia? 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 Igor? 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 Vem logo, Igor? Rápido? Tia? Tia? Fala isso. Tia? Não sei mais. Não sei mais o que eu vou fazer com Tato. Fica calma, eu tenho certeza que isso... O que que foi isso? O que que foi, Estela? Estela? Pelo amor de Deus, Estela. O que que é? Fala comigo, fala. Iná! Oh, minha irmã! O senhor é que é o irmão André? Estava à sua espera, Diná. Quanta eficiência. Então o senhor sabe o meu nome. E você sabe o meu. Me disseram que o senhor é uma espécie religioso, é isso? Sou um filho de Deus, como você. E diretor disso daqui? Digamos que eu seja um orientador. Que seja. Eu quero saber por que que eu vim parar aqui e por que eu não posso ver o meu médico, o doutor Alberto e a minha irmã Estela. Por enquanto você não pode ver seus familiares, Diná. E nem falar com eles. Por que não? Porque é impossível. Quem foi que me trouxe pra cá? O destino. Pelo amor de Deus, fale sério comigo. Não é hora de brincadeira. Aqui não existe isso, Diná. Tudo é feito com a maior seriedade, amor, compreensão. Todos estão aqui pra ajudar e serem ajudados. Então por que que eu tô sozinha? Você não está sozinha. Eu tô falando da minha família. Todas essas pessoas com as quais você cruzou são filhos de Deus, como você. Tantos são seus irmãos. Você só pode estar brincando. Eu tô falando da minha irmã, Estela. Não é o momento certo, Diná. Tenha um pouco de paciência. O senhor tá querendo me dizer que eu tô confinada aqui. Afinal de contas, que lugar é esse? É um hospital? Um hospício? Não, não, não. É um lugar de recuperação. Recuperação de quê? Eu tô muito bem. Não sinto nada. E uma casa de aprendizado também. E eu não estou interessada em aprender coisíssima nenhuma. Irmão André, estão pedindo sua presença. Como é que a gente fica? Não tenha pressa, Diná. A pressa não vai te ajudar em nada. Confia em mim. Estela, Raul, Alberto, mãe, por que vocês me abandonaram? Não consegui nada com tal do irmão André. Você não disse que tem umas aulas? O que você aprende? Ensinamentos. Explicações. Mas isso daqui é um hospital, não é um colégio? Então você ainda não sabe. Não sei o quê. Escuta, eles deixam a sua família te visitar? Ninguém? Eu só tenho um irmão. E ele também está aqui. Olha, se você não tivesse doente, e alguém que quisesse te visitar? Sei lá, teu marido, filhos, os amigos. Eles não iam conseguir? Claro que não. Mas como? Isso é uma loucura. A gente tem que protestar, falar alguma coisa. Depois, um hospital sem o telefone é um absurdo. Vira uma prisão. Vai ser muito difícil para você aceitar a situação. É o que acontece comigo. Mas você é muito passiva, né? De coelhinho na mão. Eu não sou assim. Olha, a gente fala com o pessoal, reúne todo mundo e faz um protesto. Eu também tentei fazer isso quando cheguei aqui. Ela não deu resultado? Por quê? Porque a maioria já se acostumou com a ideia. E se sente feliz. Sem ver a família? Isso é impossível para mim. Eu sou muito ligada à minha família, à minha filha, e aos meus irmãos. Como é o seu nome? Dinah. Pois bem, Dinah. Quando você chegou aqui, deu adeus a toda essa gente. É o quê? Nunca mais você vai rever a sua família. Isso é ótimo. Que loucura é essa que você está me falando? É claro que eu vou rever. Eles estão vivos, Dinah. E você está morta. E você está morta.